Música Ontem, Bruno Valverde fez o primeiro show com Sepultura, substituindo Eloy Casagrande. Foi lá em San Diego. Eu queria lançar uma discussão aqui, um debate, porque quando saiu a notícia do Bruno Valverde no lugar do Eloy Casagrande, eu vi muita gente falando aí no Facebook, nas redes sociais, dizendo, ah, mas não vai dar certo, ah, porque ele não tem a pegada, ah, porque ele não sabe tocar trash metal, porque ele toca com gripe, segurando a baqueta invertido e tal, sei o que. Minha gente, o Bruno Valverde é um monstro. O cara toca no Angra, tá tocando com Adrian Smith e Rich Coddson. Alguém realmente acreditava que ele não ia conseguir tocar as músicas do Sepultura, pô. Os haters, os haters. É um desafio, ele tá de parabéns, é um desafio muito grande, com tão pouco tempo, né, pra ensaiar, um estilo diferente. O Eloy Casagrande é fantástico, o quadro é brilhante, foi uma surpresa, assim, eu fiquei superfato com a qualidade do álbum. Todos os integrantes no seu auge criativo. E eu acho que o Eloy Casagrande é muito difícil ser substituído mesmo. Eu considero o Eloy um dos melhores do mundo. Com certeza. Então, não iam escolher qualquer pessoa pra substituir um cara do pó. Mas é um desafio, né? Total. Tão pouco tempo, né? É. O Eloy Casagrande pegou em um dia as músicas pra tocar, velho. Cristiano, eu peguei aqui. Eu tô com o Instagram de Bruno Valverde aqui aberto. Ele botou assim, eu acho interessante trazer aqui. Ele fez uns stories, né? Vou contar como foi a preparação para o Sepultura. Aí ele disse, ó. Na segunda-feira, estamos na quinta, né? Pra quem tá assistindo depois. Na segunda-feira, fiquei cinco horas tocando, pensando em preparação física. Ou seja, porque tocar a Sepultura é que nem correr uma maratona. É que nem você se preparar para as Olimpíadas, né? Pra tocar na Sepultura. Aí ele falou, resistência geral, pedal duplo e consistência. Aí no outro stories, ele botou, na terça, fiquei 11 horas tocando e aprendendo o máximo das estruturas possível. Por quê? Ou seja, na segunda-feira, foi tipo, ó, não quero saber de técnica. Eu quero preparo. Preparo. Só preparo. Aí ele veio e tenta aprender as músicas. Tentar não, né? Consegui na terça-feira, né? E passou outras horas escrevendo também. Não só de ouvido. E na quarta, que foi ontem, o dia do show, vê, olha o tempo pra você pegar um show do Sepultura inteiro. Ele botou assim, acordei às cinco da manhã pra terminar de escrever tudo o que pude e fui pra San Diego. E saímos umas três horas na passagem de som, adiantada, e foi pro show. Foi isso. Quer dizer, um monstrinho, né? Um monstrinho pra pegar um show do Sepultura nessas condições. Ele mencionou que a memória muscular teria que ser desenvolvida, inclusive, né? Sim. Não, velho. Pois é. Não tem. O cara é monstro mesmo. O cara é foda. É um baterista sensacional. Né? Aí quem fala besteira... Porra, meu irmão. Normalmente... E normalmente quem fala besteira é o pessoal justamente que não toca numa lata de goiabada nem pra fazer a bateria do Centengro, pra essa merda. E falar um negócio desse... Porra, meu irmão. O Lars poderia, né? O Lars seria mais só isso. A pegada ele tem, né? A questão é que a técnica já era. Não, mas é isso. Tipo, eu acho impressionante, né? Os críticos de sofá, né? Os haters, ou sei lá como você quiser chamar, tipo... Porra, sabe... Alguém... O cara tem a pachorra de sentar no... Pegar o celular, sentar na frente do computador, ir pra internet, ir pra um fórum, no Facebook, nas redes sociais e dizer... Ah, quero ver a pegada. Ah, quero ver... Bruno é baterista de metal melódico, não vai conseguir tocar a música de Sepultura. Pelo amor de Deus, cara. Sabe? Então, assim... Espero que tenha calado a boca aí de muita gente. O Brasil tá muito bem servido de baterista, né? É uma coisa que tem que se... Se louvar, chamar atenção, né? Assim, temos o Bruno, temos o Eloy, o Igor, né? Que é o... Talvez o grande pioneiro aí, o Igor Cavaleiro, o Aquiles Pris, o Ricardo Confessori. E tem muito mais gente aí, né? Max Colesna, do Crisim. Também. Também. João Barone. João Barone. João Barone, se a gente sair do metal, né? Claro, o João Barone. João Barone, Charles Gavan, pô, pelo amor de Deus. É. O Brasil tá muito bem servido de baterista. E é isso. Que bom que o Sepultura optou por um cara daqui, né? Que bom. Que bacana isso. Então, fica aí. Sepultura. Bruno Valverde calando a boca aí dos críticos, dos haters, né? E mostrando que Bruno é um cara que toca qualquer coisa. Qualquer coisa. E pra quem, né? Como eu vi muita gente comentando, ah, agora ele tá tocando com a mão direito, né? Porque no Angra ele toca lá. Pô, com o Adrian Smith e o Richie Cousin, ele já toca com aquela pegada mais tradicional, né? É, ele toca de acordo com o que a música pede, meu velho. É, exato. O pessoal tá incomodado com o jeito que ele pega na baqueta. Exato. É o ícone. Bateristas jovens, modernos, eles têm muita técnica, né? Isso. Muitos recursos, né? Muitos recursos, né?